O Marcos Abrantes fez uma pergunta que é interessante Adriano, por que o pênis fica ereto quando estamos com vontade de urinar? Boa pergunta Bom, isso acontece devido a uma interação entre o sistema nervoso e o sistema urinário que o homem tem Por exemplo, quando a bexiga está cheia, ela exerce uma pressão sobre a região, sobre a área do pênis Essa área inclui a próstata e os vasos sanguíneos que irrigam o pênis Então, essa pressão da bexiga pode enviar sinais ao sistema nervoso da pessoa E esses sinais podem assim acionar respostas automáticas Que influenciam o fluxo sanguíneo para o pênis Ou seja, aumentando assim o fluxo sanguíneo para aquela região, o pênis fica ereto Então, os nervos que controlam a ereção são ativados pela pressão da bexiga Justamente quando a bexiga está cheia No caso de urina, que é o que eu quero dizer E é justamente essa relação entre a pressão de bexiga e os estímulos nervosos Que faz com que o pinguim da pessoa fique ereto Agora, uma coisa que é interessante, que é uma forma natural do corpo se proteger Contra o xixi involuntário enquanto a pessoa está dormindo Também é, ao ela acordar, estar acordada com o duro, ereto Já reparou? Adolescentes e homens em geral tendem a acordar com o negócio lá ereto Justamente que é uma forma de proteção para que ele não faça xixi na cama Quando ele está adormecido É uma proteção natural Não é nada disso que se ficava pensando que era, não É simplesmente protegendo a sua cama do seu xixizinho enquanto você dorme